Olá gente, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Devocional 365 dias. Que bom que você está aqui. O tema de hoje é certeza e convicção. Algo que nós precisamos ter neste novo ano que está iniciando aí. Certeza e convicção. Em Hebreus 11.1 nós lemos o seguinte, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e olha só, é a prova de que existem coisas que nós não vemos. A fé é sobrenatural, então a gente precisa ter a certeza, é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. É isso que é importante. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó. Pela fé, vários mortos foram ressuscitados. A lista da fé é interminável. Não tem como você pensar e achar que a fé é limitada. Não, a fé é interminável. E tudo isso tem a ver com o cristianismo. Tem que haver com o nosso cristianismo, porque a fé é a coluna que sustenta este cristianismo. Mas qual é o cuidado que eu e você nós devemos ter? O cuidado que nós devemos ter é o seguinte, que nós precisamos entender que a história está repleta de fatos e de vários acontecimentos no cristianismo e que muitas vezes são sobrenaturais, mas não estão relacionados à fé. A gente precisa ter esse cuidado. O que acontece hoje é que o evangelho que está sendo pregado na pós-modernidade, ele está repleto de fato que não tem nada a ver com fé e muito menos com o cristianismo. Eles não estão embasados dentro de um fundamento chamado fé, que dá aí a base para o cristianismo. E o que acontece com isso? Por muitas vezes as pessoas acreditarem muito mais no sobrenatural do que na fé que move o sobrenatural, as pessoas elas podem cair aí em evidências externas, buscar evidências externas para que o nosso cristianismo, para que o seu cristianismo possa estar fundamentado. E quantas vezes nós estamos dizendo que a fé é algo sobrenatural e ela acontece aonde? Ela acontece dentro de nós. E muitas vezes as pessoas estão pregando essas evidências externas com muita convicção, mas com muita convicção. E levam, estão levando muitas vezes as pessoas a buscar mais evidências externas do que é evidências internas que nos promovem e que nos dá certeza de quem nós somos e o que nós podemos fazer. O que acontece então quando você busca somente evidências externas? Nós não vamos ter fundamento, nós não vamos ter apoio, nós não vamos ter condições de entender a nossa fé e viver um cristianismo autêntico. Por quê? Porque nós estamos buscando evidências externas. E olha, infelizmente várias pessoas e os incrédulos eles buscam muita evidência externa, mas o justo, a Bíblia diz que ele vai viver pela fé. Então gente, o que eu quero passar para você nesse devocional é exatamente isso, que a nossa fé, a fé saudável, ela é sustentável em uma crença muito madura. E é isso que você e eu precisamos desenvolver neste ano, desenvolver nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, para que nós possamos estar entendendo que essa fé, ela é algo maravilhoso para a nossa vida. Tiago 1,29, eu vou ler aqui para você e diz o seguinte, Crestu, que Deus existe, fazes bem, pois até os demônios creem e tremem. Aqui está dizendo que os demônios sabem quem é Deus, sabem o poder de Deus e sabem o que Deus pode fazer. A triste notícia é que muitos, mesmo cristãos, ainda não sabem quem é Deus, como Deus pode ajudá-lo, como é esse poder disponível e acessível na minha vida. E muitas vezes nós estamos aí deixando de crer num Deus que pode mudar a minha história e mudar a sua história. Olha só que coisa linda, maravilhosa. E o cristianismo, ele é sustentado pelo sobrenatural. Você quer uma prova disso? Eu vou dar para você então algumas provas. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. Olha só, a vida foi sobrenatural. A vida de Jesus na Terra foi sobrenatural. A morte de Jesus foi sobrenatural. A ressurreição foi sobrenatural. Então, se eu estou falando de Jesus e estou colocando Jesus para a sua vida e para a minha vida, eu quero dizer para você algo muito importante. Ele é o seu modelo. Ele é o seu modelo. Então, declare isso. Jesus Cristo é o meu modelo de fé. E nós temos que copiar este modelo. Fazer como o Paulo fez. Seis meus imitadores. Então, eu quero trazer aqui para você, já encerrando, qual é o pensamento? O cristianismo é sustentado pelo sobrenatural e não há nada de místico nisso. A minha oração para você continua sendo a mesma oração que eu fiz ontem no vídeo anterior, na transmissão anterior. É essa. Senhor, que neste ano eu seja usado para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que neste ano você seja usado para a glória de Deus. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Aonde você estiver, Deus quer te usar. Aonde você estiver, Deus quer abençoar a sua vida. E para que isso aconteça, nós precisamos imitar Jesus, que é o nosso modelo de fé. Tem aqui algumas leituras a serem realizadas. Quero deixar aqui para você. E vai estar também na descrição logo abaixo desse vídeo, que está lá. Lucas, capítulo 6, de 1 a 26. Gênesis, capítulo 3, até o capítulo 5. E Salmo, capítulo 2. Amém. Então, é essa certeza e essa convicção que nós temos que ter em nossa vida. E que Deus abençoe a sua vida em todo o tempo. Deus abençoe você e a sua família neste novo ano que está se iniciando. No segundo dia, eu tenho certeza que Deus tem preparado algo maravilhoso e muito bom para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe. Fique na paz. E até o próximo Devocional 365. Deus abençoe. Até breve. Tchau.